Olá pessoal, quem de vocês que está assistindo este vídeo agora, que conhece essa, esse mato, vamos dizer assim, é a famosa língua de vaca. Um mato que se come, há uns 25 anos atrás, 30, isso aqui era bem aproveitado, viu? As pessoas saiam pelas roças procurando para cozinhar, e é muito bom. É muito boa essa hortaliça, vamos dizer assim, né? Famosa língua de vaca. Quem olha assim diz, ah é, seu mato brabo. Mas não, isso aqui se come. E aqui do ladinho dele tem o brido. Também é a mesma coisa. Isso aqui cozido, uma delícia. Olha, nossa. Famoso bredo. E a famosa língua de vaca. Olha. Isso aí, isso eu queria mostrar para vocês. Essa plantinha aqui. Que dá para cozinhar e comer. É isso aí, se inscreva no canal, deixa o seu like. Para a famosa língua de vaca. Então, se inscreva no canal. E aí